Que agora eu tenho um recadinho muito especial, gente, da Selfit, da Zona Sul de Terezina. É isso mesmo, olha, promoção inédita, atenção, 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 que é promoção inédita de verdade, viu? Você aí já imaginou malhar pagando apenas 99 cidades, vocês estão de brincadeira comigo, produção? 99 centavos? Como assim, Bial? Olha, gente, é isso mesmo, na Selfit da Barão de Gurgué, aqui na Zona Sul de Terezina, no primeiro mês do Plano Plus, é exatamente isso que você paga, 99 centavos apenas. Então, olha só, mas se liga que essa dica, ela é de amiga para amiga, viu? Amiga, 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 amiga. Então é o seguinte, a promoção, ela é só, ela é válida só hoje, pra você aí no dia da inauguração da Selfit, tá bom? Corre logo pra lá, gente. Avenida Barão de Gurgué, a Zona Sul de Terezina, Selfit, 99 centavos apenas, tá bom? Então, olha só, você pode chegar lá na Selfit Barão de Gurgué e com menos de um real, malhar o mês inteiro. Isso mesmo, melhor que isso, só se não tivesse aí anuidade nem multa, não é mesmo? E olha, vou te dizer, não tem não, viu? Isso mesmo, não tem também não. 99 centavos no primeiro mês, sem anuidade e sem multa. É isso mesmo, você tá ouvindo, viu? 99 centavos no primeiro mês, sem anuidade e sem multa, só na Selfit da Avenida Barão de Gurgué. Mas, ó, corre pra aproveitar que a promoção, ela é válida só no dia de hoje. É até bom você correr porque, olha só, já começa, né, a exercitar e você já vai correndo e exercitando ao mesmo tempo, né? Então vai correndo assim, vai correndo lá na Selfit. Então, ó, vai lá pra Academia Selfit, a academia do seu jeito. Vou repetir aqui o endereço direitinho, tá bom? Pra você correr, de fato, correr lá pra Avenida Selfit. Fica aí na Avenida Barão de Gurgué, o número é 3690, na tabuleta. A gente tá esperando por você e agora a gente tem um recadinho especial da nossa querida repórter. A Bruna já tá ao vivo? Olha aí, a Bruna tá ao vivo com a gente, direto da Selfit da Barão de Gurgué. Ô, Bruna, olha, eu tava lendo aqui o texto que a produção me enviou, menina, mas eu não tava acreditando nisso. É verdade mesmo. Você pode malhar durante um mês inteiro aí nessa academia que é topíssima, porque existem outras unidades aqui em Teresina, por apenas 99 centavos. Conta que história é essa? Bom dia. Bom dia, Idria. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, Idria. A produção não te enganou, não. Então, aqui na Selfit da Barão de Gurgué, a mensalidade tá 99 centavos apenas. Isso é anuidade, viu? Não tem pegadinha aqui. A gente tá com o Fernando Menezes, que é CEO da Selfit, e vai explicar melhor pra gente essa história. Porque já são 10 anos de história. E a Selfit é uma das academias, é a academia mais completa que a gente tem. Você vai ter direito aí a malhar em todas as academias do Brasil, se decidir fazer aí a sua inscrição aqui na Selfit. Bom dia, Fernando. Conta pra gente. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Rapaz, nós estamos muito animados aqui, né? Do ano passado pra cá, nós estamos abrindo a nossa terceira loja, né? A gente começou a nossa história ainda em 2016 com a unidade Riverside. Alguns anos depois, abrimos a nossa unidade de Kennedy, né? Avenida Presidente Kennedy. E estamos abrindo aí agora a nossa quinta academia aqui na Grande Teresina. O momento é muito especial pra gente. A gente tá olhando com muito bons olhos aqui a todo o estado. A gente abriu também a unidade na Parnaíba. E estamos agora planejando aí abrir mais lojas agora até o final desse ano. Vai vir uma novidade muito boa aí. A Avenida Zequinha Freire vai chegar uma Selfit novinha pra você. E eu sempre gosto de dizer, né? O nosso desafio aqui é vender uma academia com produtos de altíssima qualidade pra você, Terezinense, que merece com certeza um produto de qualidade por um preço justo. Fernando, e conta pra gente do novo espaço, né? Um espaço muito amplo que tem novidades também. Pra quem gosta aí de uma bike, pra quem gosta de dança, tem também espaço, né? Exatamente. Essa nossa unidade a gente aqui fez com muito carinho. É uma unidade muito especial. A gente desenvolveu aqui o nosso Selfspeed, que é uma sala dedicada pra aula de spinning. Então você que gosta de bike, gosta de exercitar com aulas coletivas, são mais de 20 modalidades. É realmente uma academia completa. Tava brincando aqui que a Bruna tava sentindo frio, né? A gente gosta aqui em Terezina, a gente sabe que aqui é um pouquinho mais quente. Então a gente capricha no sistema de ar-condicionado. A academia tá super refrigerada. O banheiro tá sempre limpinho. Tem chuveiro quente se você gostar. Se você não gostar, você toma um banho geladinho também. O estacionamento é amplo. As máquinas são as melhores do mundo. Aqui a gente só compra as melhores do mundo. Nós estamos aqui com o fit da Matrix, que é uma revolução mundial. Então fica o convite pra você que tá em casa ainda. Hoje é um dia mais que especial. A gente abriu essa academia, tem alguns dias, ainda em soft opening. E hoje é o grande dia, é o dia oficial da inauguração. Mais tarde vai ter festa. Então você que tá em casa, quiser passar por aqui, por favor, a partir das 18 horas vai ter coquetel, vão ter alguns drinks. Obviamente não tem bebida alcoólica, isso aqui é uma academia. Então vem com roupa de treino, que você vai treinar e depois se divertir com a gente. Comer uma comidinha gostosa e curtir um DJ, tá bom? Tá certo, muito obrigada, viu, Fernando. E é verdade, Hidria. Olha, se você acha que você vai vir malhar e vai ficar morrendo, assim, de calor, suando, vai não. Eu tô aqui me tremendo de frio. O espaço realmente tá muito bonito, muito amplo. Tem estacionamento. O estacionamento tem várias vagas também, pra você que às vezes tem dificuldade aí de estacionar. tem dificuldade, principalmente por aqui, né, de achar uma vaga de estacionamento. Aqui a gente tem muitas vagas. Ó, já tem muita gente malhando agora essa horinha da manhã, aproveitando a promoção. Por enquanto, essas são as informações. Hidria, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, viu, Bruna? Um beijo pra você. A Bruna já já vai trocar essa roupa aí, vai colocar a sua roupa de academia, porque eu sei que o treino dela vai começar já já, né, isso, Bruna? Vamos treinar, Bruna? Tá certo, um beijo pra você, viu? Muito obrigada pela sua participação. Gente, vamos sair do sedentarismo, viu? Olha, eu também vou sair daqui da TV Antena 10 e vou correndo pra Avenida Barão de Gurguer, que pertinho, né? E aí vou sair do sedentarismo, vou aproveitar essa promoção. 99 centavos apenas, gente, o mês todinho pra você malhar. Tá muito bom, é algo realmente inacreditável, mas é verdade, viu? Tá muito bom.